O cara não está a aparecer aqui, eu acho. Pois, pô. Mas eu já estou. Você é mentiroso. Vai querer dizer que já começou, pelo caso. Já está, pô. Estás a falar. Está feio. Mas eu... E o índio, meu? Vamos, pô. Vamos, pô. Vamos, pô. Shifty! Sai! Pedro! Pedro! Shifty! Há... Eu sei. Ah? Ah, pois... Direito aqui. Get shifty... Estás a ver. Estás a ver. Acho que temos companhia. Mas somos despremeras a ser a mesma. Para mim é esquisito. Gostas, chico. Ui, tá bom. Nice. Aí eu vi alguém tropa uma arma e que não é tu. Mas, certo. Tão que irá. Onde é que eu estou, é só o cabelo, hein? Não tem assistência, não? Não. Tenho rifle verde. Não sei. Mas acho que está na altura para voltar. Vamos voltar, aproveito e fazer o outro. A parte de baixo está completamente por dar o outro. Não tem o outro. Ah, o tático, sim. A única coisa que eu troco como o tático é a coisa que precisa. É a pampas ou. É a pampas. É a pampas. É a pampas. É a pampas. Uau. Uau, não é uma pampas. Ah, pampas. Que boche. Eu sempre era só dois. Eu estava pensando que era só dois. A da pampas continua a ser mais lenta que... A pampas continua a ser mais lenta. Que dois tiros. Que é a pampas. Que dois tiros. Ah, sim. Não está. Está bem. A Fortnite da game. Ready! E para um vosso. Não está bem. Está bem. Está bem. A Fortnite da game. Ready! E para um vosso. Não está bem. Não está bem. E um vosso. E aí, eu vou tirar todas as minhas. Uma pessoa desistir do jogo. Fica aí aqui no sítio desta vez que a canal me expõe. Um sítio suicida. E aí? Ué, eu tenho o meu gol disso. Vai sair ainda? Vai sair? Por que eu não estou a ouvir-te a sair? Que estranho. E o pior é que eu olho para o mapa e vejo vermelho e penso que sou eu. E o baranque não me chama a atenção. Temos companhia. Pelo menos uma semana. Uma semana de dois gás. Normalmente há só mais. Estão quatro gás. É um lixo. Vou cair tão cedo. Vou cair nesta primeira casa a atacar pessoas. Não tem que ser. Posso se cair. Estou quinta. É um ataque. Tem que seren. Esse aqui é um ataque. Ele vai suggestions. Pai, tanto. Pai, tanto. Ih, quando ele vai se encher. Ele vai ter uma bomba de espécie. Não vai ter uma bomba de espécie de espécie. Não vai ter de uma bomba. A outra vez tem um tisto, mano. F***. F***. Bot action é assim. Você vai à frente, quer dizer, lutar? Quero mais ou menos. Queria matar alguém aqui do fundo, nem a rato. Vamos desmander que lá estão, eu vou lá ter bons estrelos. A ti. Vou abrir o chão aqui. Aqui minis. Ah, tu tens. Está aqui mais minis. Ah, eles usaram o jump pad. O jump pad é do bem fora. Uuuu. Desnipes. 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 Não consegui. O que é rapaz? Ah, a gai já deu dois dois cinco. 5 AAAAAAAH! Meus costas! Era outro grupo, meu! Completamente à parte! Mais uma, mais uma! Ahá! Apenho mais uma daily class! Ei! Que nojo! Que nojo, mano! Tem aquela senapada, pô! Tem aquela senapada! Olha para esta bocadinha! Olha para esta imagem, mano! Não consigo! Não consigo, mano! Top 50 em solo é fácil! Não é, porque eu não estou a jogar solo! Estou a jogar convosco e vou dormir a seguir! Sim, mas tens de jogar solo durante o dia! Sabes, até que se tivesse há uns 3 ou 4 dias... Durante o dia eu estou a trabalhar! Ehhh! Ah, pêch! Tô fãs! Tu fãs estás! Tu fãs estás! Tô abraçando! Tiens! Não! Fãs! Tô! Tô! E... Tô! 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 Eu estou com aquele... eu estava com isso antes, agora estou com o... Como que se diz? Está em grafite. Isto é giro, porque vocês estão um minuto no Discord, mas estão a ouvir esse vídeo. Mizan, mas estás a ouvir o Pedro no Steam, não funciona. Eu tenho a ouvir isto e estou a dizer no streaming. Eu sabia que agora, quando nós respondermos a só daqui a 10 minutos que tu voltas a responder. É isso, gente. Não há uma conversa. Olha, tem um gajo exatamente em cima de mim. Vai cair na primeira casa daqui. E vou para o chão dessa casa. Não devia dar. Só, só, só ouvi agora um Pedro, desde depois. Isto parece uma conversa que está com outros. É o que ele diz, meu? Estou a enviar mensagens e vocês só recebem depois. Eu não tenho Ana, mas quando eu sou eu vou passar um gajo. Aí, contigo. Espero que ele esteja aí. Ah não, são para a outra frente. Lindo, está aí. Vamos matar. Já foi, já foi, já foi. Mas o outro gajo, amigo dele, está ali à frente. Vou passar o amigo. Está aqui de lá direto. Um frio. Um frio. Oh, eu sou tão bichinho. Eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo na realidade, mas eu ganhei quando ele estava bem. Mas acho que é terra. Não sei, não sei, não sei. Um espaço. Eu não tenho 3 de salto. Ei, não podias, não podias. Não podias ter. Puta que podia aqui. Que difícil. Mas olha, já que contou duas só que andou em M&G. Os dois abriram a porta e eu estava lá. Só que este segundo, eu tipo como usei uma buggy bomb, passei por ele. Para dentro da casa. O gajo abriu a porta, o gajo foi fora e eu fiquei dentro. Tenho bandas das aqui não precisa. O gajo ali naquela casa ao inicio. Eu não sei para onde é que ele foi. Eu também não. Eu tenho... não precisas de uma táctil, não? É, não, não. O pistol é um jogo. do cair seguinte... Apertei um ato em cima já. Não tem certeza. É bom. O posse é pesado, é ver que eu não aguento baixinho. Eu dei outra parte abaixo. Estou exatamente com 5 segundos de delay. Eu não sei se uso já, ou se passei durante um bocadinho mais, acho que vou passar. Eu vou passar. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Sabe por que tens fé. Eu tenho fé. Não é só. Não, não foi não. Não encontrei um ars. Temos que correr. Uh, é senti-go. O que? Considere. Pode minishields. Ah, uau. A sério, agora que eu usei dois larges. Claro. Ah, minishields! A sério. Aqui está o mesmo ao virar da esquina. Se eu tivesse subido pelo caminho normal, veste partido a pequena parede. Não trava. Isso vai sempre acontecer. Fazer sempre beber os grandes. Eu não dei sim a fé. Depois deixei ter fé, não. Aliás, não. Deixei ter fé. Encontrei um ars. Que é zuma. Essa é para o mar. Você não agradece. Não pode deixar de ver. Pode deixar de ver. Vocês que eu... Eu vou ver como é que está. Gela bem. Oh Pedro, não corres e não farmes não. É levar mais ou menos, tem que ser. Ainda tem que ir buscar a pera da cenária. Não fui. Está do lado destes dois edifícios. Bem, vocês têm que ir buscar a pera da cenária, senão não vai dar. Pedro, há de colar destes dois edifícios. Tem a sniper. Eu tenho balas, caso precisas. Eu tenho 40 balas de sniper. Quanto a boss sai para os três quebradores disto. Minha rifle é uma azul scoped. Vamos a dusting, vamos a dusting. Ponhamos aquela merda e saímos lá a correr puto. Não tenho nada para me curar. Não tenho bandages assim. Eu acho que gostamos de matar os todos sem eles nos darem um tiro. Afinal, queres que eu drop metade dos pesos? Tem-se? Sim. Ah... Ai. Eu não sei fazer isso sem dependência. São Paulo? Eu não sei. Ah, 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 um gás em cima de ti. Uhum, já cá vimos. Tens o... 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 portanto a gente pode usar bandidos e seguimos. Eu tenho minis. Mas Pedro, estás a ver pô. Esse é um... Ai, saltaste dentro da coisa, vou estar fora. Pedro, Pedro. Minis, estás? Não, não. Quero ir buscar as bandidos que estão aqui em cima. Vou procurar antes de usar um acelerador. Pô, é o erro de nós que queremos. Eu não vou usar o método. Ah, eu queria usar o campfire. Tiveste-te a apontar para a cabeça. Para acabar com os dois, cinco. Tiveste que esperar aquele segundinho. É f***. Não, 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 não vou nada. Eu pensei que tu tinhas. Mas eu não preciso usar. Tenho que pensar em captar. Vou pensar usar aqui nisto. E se eu condeno um bocado, às vezes, penso que temos que expor na pressa mais. Tenho isto a ti. Boas vezes. Eu tenho isto. É a última que eu tenho. Então, estamos aqui nesta casa. Passamos, tenho que correr, pô. Não sei que temos, já. Pega ele no crack e corre. Pega ele no crack e corre. Pega, p***. Temos que correr agora mesmo. Não consigo, p***. Estás preso? Eu tenho o método kit para ti. Não, mas também não estou da torta, p***. Não dá para construir a direita. P***. Palhaçada. Tem que fazer um chão, p***, p***. Tem que fazer umas casas. Não, não há dias de volta, p***. Tem que estar aí, mano. Tens sempre construir, tipo, a venda e o chão mesmo. Só depois que construís a próxima. Senão vai ser tão simples como a venda. P***. Já dei tiros aqui. Eu vou ter contigo aí atrás, para... Para tomar o kit. Vamos formar um mínimo material. Toma aqui, toma aqui. O que é o que é o kit? Ah, não faz a soca, não faz não. Consegues se trocar? Ou não? Eles estão ali à frente no luto, é que ele está de start. Eu acertei num. Estão naquela torrezinha. E então vou lutar contra quem? Contra um gajo em frente. É como quiseres, porque o gajo ainda está ali à espera. Os gajos estavam aí à direita. Deve ser... Olha, ali à frente. Olha, ali a 6, mas é... Ele vai espreitar. 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 Quero disparar, posso? Já, já. Está? Ui, 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 espreitou. Ui. É o predico. É o predico do salto. Meu Deus. Mãe. Estava ali um gajo que desapareceu, puto. Ah, está ali. Estou-me a acertar. Estão a ver o gajo e é o outro gajo ali de lado, puto. Eu tenho que sair daqui, porque daqui a pouco temos a zona. Ou seja, isso vai só ser. Eu vou dar uma salva daí, porque... Dá a ver esse meio pequeno que ele ia ao corte. Ele está sempre intelegrando. Eu constroi mais rápido que eu consigo disparar entre os tichos. Eu vou lançar contigo. A sério? Essas matérias eu dou de metade. Dá para partirmos a parte de baixo, isso? Não. Não, 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 não. É a parte de baixo! É a parte de baixo da parte. É a parte de baixo! Eu vou avançar! É a parte de baixo do que eu vou... É a parte de baixo do que eu vou... É! Foi tudo. Uau! Wind. Pedra. Olha o que é vindo! É o que é vindo! O que é que é vindo? Eu vou chegar ao mais um... Já está. Puta, essa base agora estava destruída em 3. Tem um metro que ir para o céu, que foste. Cê ama! Está aqui, eles estão a lutar, eles estão ali para cá. Mas já estava a ver desde lá do fundo. Apesar-me que já temos que partir disso há horas. Tens materiais? Tenho aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Os gás que estamos a tentar matar um no meio do lado, virão aqui para a esquerda. E a zona, porque nós temos que correr ali. Um storm correio. Os dois gás que estamos a voltar para cá estão na casa do meio. Puta, vou dropar 2 minis, não tem espaço. Eu dropo o bandage. Temos que correr aqui, não. É só para conseguir usar assim que possível. Eles estão a construir ali na casa do meio. Eu mandei cada um deles abaixo uma vez que era. Minis usadas. O que é que estão ali dentro da casa? Não sei, mas isso é a base deles. Eles foram para ali. Puta, não queremos. Não queremos. Não queremos. O que é que é que ele tem? O que é que falam atrás? É a parte de trás. Eu sei que está para o lugar. Não queremos. Não queremos. Téia de menos. Não queremos. O que é isso? Não queremos. Tomei! 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 Não! Ah, matou uma mina! Ok, não foi a ti. Os gajos da abcarte não me mataram. Ai, não tens balas. Foi o tipo que eu mandei ao chão duas vezes, meu. Foi o tipo que eu mandei duas vezes ao chão. Ai, eu mandei a sniper. Duzentos. Duzentos. Isto foram os tipos de abcarte. Eu mandei os dois ao chão um de cada vez. Quando foi a bala da vila da mulher. Olha, havia lá mais gente. Havia lá mais gente, Pedro. Estão lá duas pessoas onde nós morremos. Urgente. Bem, é agora. Vou dormir. Acho que vou fazer um solo porque assustou-me. Experimenta, pô. Pô, eu digo já que solo a maior parte das vezes é mais fácil. É, eu acho que é. Eu costumava ir para o oitavo lugar. Malão foi aquela, pô. What the fuck. O ar de 237. Eu nem estava parado. Estavas-te a mexer. Estás no meio do área. E pá, mas foi lixado. Temos lá aqueles dois assim que chegámos. Pior, e haver mais gente do que cedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.